Com mais informações, assim que o deputado Chico Alencar terminar de falar. Consequentemente, da boa lei. Nós tivemos bastante tempo, desde a correta proibição pelo Supremo Tribunal Federal do financiamento empresarial de campanhas, com entendimento elementar e cristalino de que pessoa jurídica não é cidadã. O financiamento empresarial de campanhas no Brasil foi uma das portas, um dos viadutos da corrupção sistêmica larvar, do derretimento partidário que sofremos todos. Ora, o que devíamos ter feito como legisladores desde aquela época? Começar a debater e a pensar as alternativas. E elas são simples. Nós temos já há bastante tempo o Instituto do Fundo Partidário. Às vezes elevado até acima do equilíbrio orçamentário. Mas é algo que nós do PSOL, por exemplo, defendemos. O fundo partidário. Para nós seria e é muito mais simples que apenas no ano eleitoral esse fundo seja ampliado dentro do equilíbrio orçamentário, quando se pensa e se planeja a despesa anual, com todos os programas e as políticas de que o país carece, com foco essencial na redução da desigualdade social. Na mais importante lei que votamos aqui, que é a lei orçamentária. Obviamente, no ano anterior, há sua vigência e a distribuição desses recursos. Mas não, começamos a querer inventar. Por quê? Parece que muitos não percebem que mudou, e inclusive esse desvendamento da corrupção partidária eleitoral exige isso. Mudou o padrão de campanha. Não é aceitável que haja deputados aqui eleitos com gastos de 10, 8, 5, 4, 3 milhões de reais. Isso é uma demasia. Isso choca até a população brasileira na sua carência de tudo, do mais elementar. Ora, o que se quer fazer agora com uma proposta votada ontem a toque de caixa no Senado, de iniciativa do senador Juca, que é um prestidigitador. Quem não souber o que significa isso, vá no dicionário. Getúlio Vargas, numa certa época do Estado Novo, também foi louvado assim, habilidoso, cheio de artimanhas, quase um mágico. Pois bem, Juca, parece que aí numa dessas listas OAS, OAS, chamado de Caju, ele nos oferece um fruto meio venenoso. Esse fundo, que aliás ganha um título, não é o nosso velho e necessário fundo partidário, sempre, obviamente, passível de aperfeiçoamento, mas é o fundo especial de financiamento de campanha. FFEC. Ora, esse fundo, ele está inspirado nas campanhas milionárias de sempre, só que agora, basicamente, com recursos públicos. Nós temos, tínhamos que nos colocar de acordo aqui, em torno de campanhas realmente austeras. Eu confesso que nem sei como ficou a proposta do deputado Vicente Cândido, que tem muitos pontos positivos e merece ser acolhida por esse plenário, em relação a tetos. Mas, de qualquer forma, e soube das pressões que recebeu, um teto geral de gasto de campanha de 4 milhões para deputado federal em qualquer Estado, ou 150 milhões para presidente da República, é uma demasia. está em desacordo com a realidade brasileira que devemos buscar, que não tem nada a ver com essa austeridade mentirosa e esse ajuste fiscal sobre os mais pobres que o governo do presidente postiço, Michel Temer, quer implementar. Mas nós não podemos fazer aquilo que criticamos. Esse fundo é desnecessário, porque já existe o fundo partidário, a sua distribuição de recursos é injusta.